Essa mulher só vem aqui pra me infernizar. Ah, Diná. Você devia ter ido acompanhar sua sogra até o carro. Ficou muito feio, filha. Foi pra isso que eu te dei educação? Mamãe, eu não sou hipócrita. Depois das coisas que essa mulher disse, não tem que ficar os beijos e abraços com ela, vá? Pois olha, eu convidei pra ela voltar mais vezes. Pois não devia. Diná, não é assim não, minha filha. Ela é mãe do teu marido e o Theo gosta dela. Mas pelo amor de Deus, essa mulher foi sempre contra o nosso casamento, não foi? E aí? Nunca quis dividir o filhinho dela com ninguém. Ah, Diná, tem palma, não é assim. Não é assim o quê, mamãe? Ela não perdoa eu ter feito o Theo estudar, subir na vida, se tornar quem ele se tornou. Aham, coisa que ela não conseguiu, não é? Não precisa ficar repetindo o que todo mundo sabe disso, né? Essa mulher entende do amor. Esse jabuti chato, velho, feio, malcriado. Eu quero que essa mulher me deixe em paz, hein? Eu esgano ela. O que ela pensa que é? Ninguém. Pra chegar aqui e dizer que eu sou 12 anos mais velha do que o Theo. Que eu não amo o Theo. Que eu não amo o Theo. O que ela entende de amor, mamãe? Você acha que eu não amo o Theo? Se liga. Mamãe? Meio? Bota o aparelho. Ah, não vim aqui pra ouvir bobagem, minha filha. Eu desliguei. Tá. Vou ver figurinha. Otário, eu quero que você passe no meu consultor, tá? E leve os exames que eu te pedi. Eu não tive tempo de fazer esses exames, Otário. Que tempo, Otário? Tempo é a gente que faz. Eu tô pra te pedir uma coisa. Aquele retrato que eu vi outro dia lá no seu consultório. Da Dinan? É, você me disse que ela não sabia dessa foto. É, é verdade. Sem perguntas, Alberto. Você podia me dar? Mas ela é casada. Eu sei disso. Quer falar com os espíritos antes? Eles têm mais o que fazer, Otário. Sei que eu te chatei com isso, Alberto. Mas é que eu não me conformo. Um cara como você é médico, inteligente. Tá legal, Otário. Pra você, espiritualidade é sinônimo de ignorância. Bom, tem que ter boa fé. Você é ingênuo. Cada um tem a sua maneira de aprender. O seu dia vai chegar. Você é? Otário, a gente não precisa subir numa montanha Apesar de ver se ela é alta. Ô, pai. Pô, tô gritando a horas. Tá guardando o tapete, menino. Pede pra Dolores servir alguma coisa pra gente lá na piscina. Tá todo mundo morrendo de sede. Júnior, nada feito. Nada, nada, nada. Fala pra todo mundo sair, porque já escureceu. Nós vamos jantar. Ah, ô, Glória. Dá pra todo mundo jantar aqui? Dá, claro. Tá, tem? Claro. Você sabe o que eu admiro, Otário? A Júlia morreu, né? Você conseguiu manter a sua casa equilibrada, com amor. Lar, né? Vocês têm um lar. Tá, vamos lá. Aí, Júnior. Vamos que já... Júnior, Glória, você também. Eu? Eu queria que vocês fossem testemunhas da minha declaração. Se um dia eu morrer, eu quero que o Alberto seja responsável por você e pelo Dudu. Crado, doutor Otávio. Que conversa mais besta. Nossa. Que papo bravo, hein? Tchau pra vocês. Vem, Glória. Eu falei sério, Alberto. Você não vai me decepcionar. Mas como espiritualista, eu posso influenciar seus filhos. Você não tem medo, não? Você é um homem de bem. Pô, quem é que te garante que você vai na minha frente? Eu posso ir antes. Não. Melhor prevenir. Fala uma coisa, Alberto. Você tem medo da morte? Não. Pois eu não tenho medo. Tenho pavor.